Hoje eu vou te passar 3 dicas que vão eliminar de uma vez por todas o problema de anúncios indesejados aí no seu celular. Vem comigo! Olá pessoa incrível desta internet! Eu sou o Bassani e tá tudo bem com você? Antes de te ensinar como remover os anúncios indesejados aí do seu aparelho, você precisa entender que existem algumas formas desses anúncios aparecerem. Primeiro, você pode ter instalado algum aplicativo malicioso e é esse aplicativo que faz com que as propagandas apareçam. E a outra coisa que faz com que também apareçam publicidades no seu celular são os sites que você visita, que geralmente quando não são muito confiáveis, eles acabam exagerando um pouco na quantidade de publicidade, inclusive existem publicidades fraudulentas. Então vamos começar primeiro a como a gente faz para bloquear qualquer tipo de publicidade no seu smartphone quando você de repente estiver usando o Google Chrome para navegar na internet. Então vamos lá! Bom, aqui com o navegador do Google Chrome já aberto, você vai tocar aqui nos três pontinhos, vai vir aqui em configurações, aqui em configurações você sobe até configurações do site. Toca aqui, sobe a tela e vem aqui em anúncios. Aqui em anúncios é só você tocar em bloquear anúncios. Pronto! Aqui ele vai bloquear anúncios indesejados no seu navegador. Agora eu vou te mostrar a segunda opção que você também pode fazer para bloquear anúncios. Vem comigo! Vamos abrir aqui configurações. Aí você pesquisa por DNS, assim conforme eu escrevi. Vai aparecer aqui DNS privado. Se acaso aí para você não estiver aparecendo igualzinho, está para mim? Então você busca por conexões e aí você entra em mais configuração de conexões ou você pesquisa por conexão e compartilhamento. Enfim, no final das contas você vai cair nessa tela de DNS privado. Aí você toca nele para abrir. Vão aparecer essas três opções. Desativado, automático e nome do Rust do provedor de DNS. Então você toca aqui em nome do Rust. Ele vai pedir para você inserir um nome. Aí você digita aí dns.adguard.com. Desse jeitinho. Aí você toca em salvar. Agora ele fez um bloqueio um pouco mais agressivo. Ele vai bloquear anúncios em sites e também vai tentar fazer bloqueios de anúncios nos aplicativos. Mas digamos que fazendo essas duas etapas ainda não resolveu o problema. Então pode ser que no seu celular tenham alguns aplicativos ocultos que de repente você instalou sem querer ou até mesmo instalou algum outro aplicativo que puxou um aplicativo oculto junto e não está aparecendo para você fazer a desinstalação. Então eu vou mostrar para você qual é o caminho que você encontra esses aplicativos ocultos para daí colocar eles visíveis e depois desinstalar. Vem comigo. Bom, estou aqui nas configurações novamente do meu celular. E aqui na busca eu vou pesquisar por ocultar. Aqui para mim apareceu apps ocultos, mas aí para você pode de repente aparecer aplicativos ocultos ou ocultar aplicativos, enfim. É nesse lugar que você precisa entrar. Então vamos tocar aqui. Se para mim já tiver algum aplicativo oculto, ele vai aparecer nessa tela. Não apareceu nada. 78 ícones de apps não estão ocultos. Então aqui para mim nenhum aplicativo está oculto. Mas se tivesse oculto, eles apareceriam aqui em cima ou apareceriam com o botão aqui do lado ativado. Aí você desativa para que ele apareça na tela e você consiga desinstalar. Esse processo é um pouquinho mais chato, porque você tem que olhar um por um e depois que você encontrar o aplicativo que estava oculto, que provavelmente é ele que está passando essas publicidades no seu celular, aí você deixa ele como visível e desinstala. Só antes de ir embora eu quero te lembrar que o canal tem clube de membros. É baratinho por mês e você me ajuda demais a manter o canal e trazer vídeos novos aqui para vocês toda semana. E aproveitando, se for novo aqui, já se inscreve, aciona o sininho e já deixa aquele like maroto aqui para o YouTube espalhar esse vídeo para outras pessoas, porque eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!